Ruim, galera. Eu achei que já era missão. Gastei tudo que eu tinha, mano. Se eu sou... Nossa, eu nem prestei atenção. Devia ter esquivado e... Nossa, agora deu. Vai ter que ser do jeito difícil. Opa, peraí, peraí. Uou! Como um mago disse. É britadeira! Nossa, 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 nossa. Britadeira no gelo, mano. Eu nem sabia que tinha. Esse é o garra baixo? Nossa, velho. Eu vou apanhar. Será que dá tempo? Vai, mano. Vai, 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 vai. Beleza, desativou. Eita, pega! Uma britadeira, mano. Eita, mano. Peraí. Eita, mano. Segura firme e mandou. Ai, era aqui, ó, que eu devia focar, ó. Fui burrão. Beleza, mano. Deixa eu vir. Vem, mano. Vem, mano. Congela aí, belezinha. Isso. Congela com o papai. Toma na barriguinha. Vai explodir. Explode a barriguinha. Boa. Congela mais um pouquinho. Galera, olha o dano, mano. Nossa, mais uma e eu morri. Não vai dar bom. Nossa, velho. Morri. Caraca, velho. É uma britadeira na neve, irmão. Vixe. Vixe. Caraca. Ó, então, peraí. Vamos já pegar os bagulho de gelo. Vem cá. Deixa eu ver uma... Uma modificação aqui. 44. 44 de congelamento. Eu vou meter mais um de congelamento, mano. Vou deixar você pronto. Você pronto. E... Paranauê, Paranauê, Paraná. Vambora. Ah, vocês estão contando, seus safados? Vocês estão contando aí no chat, né? Não, eu estou ligado, ô Junior, que tem que segurar. Mas o ruim é segurar o tempo necessário. Sem o bicho se mexer, tá ligado? Mas eu vou tentar congelar ele. E ai! Mano, olha isso, galera. Olha o dano. Mano, eu não vou conseguir. Beleza, deu. Corre, mano. Corre, mano. Isso me ferra, mano. Não vai dar tempo. Aqui em cima não é safe zone. Mano. Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixar você, deixar você. E vou deixar a poçãozinha pronta aqui. Verdade. Eu não usei, pessoal. Verdade. Vamos lá. Não, mas agora vai dar bom, mano. Eu estou sentindo. Cara, o negócio era ir lá e já desativar o negócio para ele tomar choque, tá ligado? Só que tem que ser tão... Tem que ser muito rápido, velho. Vai. Nossa, olha isso, velho. Bicho. Vai, vai, vai. Me ajuda. Dá o choquinho. Dá o choquinho nele. Boa. Ô, louco, não foi. Aí, foi. E aí, foi. Tchau. Não! Caramba, galera! Caramba, galera! Eu não estou tendo tempo suficiente para poder carregar o meu ataque. Agora vai! Não! Cara! Ai, Deus! Não acredito! Não! 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 Ai, meu Deus! Tomei! Boa! 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 Vai! Não, vamos assim Espera aí, galera É que eu estava focando No bagulho dele Morri, mano Olha isso, cara Já era a minha vida Não, não, não Não, pai amado Corre, mano Galera Morri E ainda ganhamos troféu por ter aumentado Para o ter chego, né? Não